Salve, salve! Obrigado ao meu amigo Davi, mais um convite a participar do programa Segura Pernambuco. Agradeço também a Alex Enning e ao César Matrielli. O tema hoje é movimento underground. O movimento underground surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 60. Era a contracultura, eram os artistas intelectuais da época, escritores, artistas plásticos, principalmente músicos, que fizeram um movimento para contestar tudo aquilo que estava na grande mídia, aquele pastiche que é igual a hoje. Ou seja, eles criaram um conjunto do It Yourself, faça você mesmo, debugue você mesmo para contestar tudo aquilo. Uma das primeiras bandas que surgiram foi o Velvet Underground, como o nome sugere, com o grande Low Reel e a grande vocalista Nico, ambos já falecidos, e criação do artista genial, o artista clássico Andy Warhol. Então, aqui em Pernambuco nós tivemos o Mug Beat nos anos 90 com um movimento underground gigantesco. Eu acredito que 99% das bandas Mug eram underground. Algumas estão atuando até hoje, como o próprio Zé Laburia, da banda do meu amigo Davi, que era baixista. Nos anos 70 tivemos Lula Coates, o movimento Ode Grude, que se chamavam, Lula Coates, Marconi Notaro, Ave Sangria, Cães Mortos, Zanatranha Azul e porrada de bandas nos anos 70. O próprio Alceu, quando começou, era bem underground, fazia parte desse contexto. Enfim, isso é o underground, que está à margem, está no subterrâneo, não está na grande mídia, não é pastiche, geralmente é música de qualidade. Busca extremamente de qualidade, que não vai tocar no Faustão, não vai tocar no Silvio Santos, nem vai dar uma entrevista no Danilo Gentili, sei lá, por aí. E hoje nós temos três bandas aqui representando o movimento underground, que era o Noely, a Amanda Dias Bu e o meu amigo Kid Androide, que era do Bovorinho, conheço de longas datas. Então, bom divertimento para vocês, bom programa. E underground sintetizando é isso. O submundo, o subterrâneo, que está à margem da grande mídia, este programa Segura Pernambuco, é um exemplo do que é underground. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção e pela consideração. Abração para todos.